Olá amigos, boa noite, boa noite, mais uma vez uma tentativa para a gente aqui entrar ao vivo, mas com um áudio de qualidade. Nós que somos profissionais, a gente tem que levar o melhor, não é o mais ou menos para você. Estou aqui falando, mas ainda não sei como é que está o áudio, eu vou ver agora, só para a gente testar aqui o nosso áudio, ainda não entrou ao vivo aqui no meu retorno, tá bom? A gente tem que entrar ao vivo, mas o áudio de qualidade, nós que somos profissionais, é o melhor, não é o mais ou menos. Olha, gente, eu não sei o que está acontecendo, viu? Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não estou gostando do áudio. Mas dá de você entender, né? Dá de você entender o que a gente está repassando, mas não estou gostando. Mas eu não estou gostando. É o seguinte... É o seguinte... Neto Ferreira, olha aí o... Vamos colocar aqui o comentário dele, ele está falando aqui que o áudio está legal, né, Neto? Neto aí que sempre acompanha a gente, tá? Está colocando aqui, falando que está bom o áudio. Neto, mas a gente que trabalha, né, a gente tenta levar o máximo de qualidade para vocês. Vocês merecem o nosso, a nossa melhor, o nosso melhor, a melhor qualidade de imagem, de áudio. O Pirapê Mas Reação não tem os equipamentos de última geração, mas a gente tenta levar para você um áudio e uma imagem bacana. Tá bom? Gente, mais uma vez, peço que vocês compartilhem aí a nossa live. A gente vai... Eu vou tentar ao máximo explicar a vocês como está passando aqui, ó, aqui embaixo. O título da nossa live é sobre o decreto 010 de 12 de fevereiro de 2021, tá bom? Ele, hoje, hoje é sábado 13, então ele foi decretado ontem, ontem, sexta-feira, dia 12, tá bom? Na oportunidade, na oportunidade eu vou compartilhar também. Se eu estou pedindo para você compartilhar, eu também vou compartilhar aqui nos grupos do Facebook e no WhatsApp. Vamos lá, gente. Vamos compartilhando, tá? Vamos compartilhando. É o tempo de mais pessoas entrarem aí na nossa live para mim começar a explicação sobre o decreto aqui de Pirapê Mas. Tá bom? Pronto, já compartilhei aqui. No grupo Pirapê Mas é ação do Facebook. Você pode mandar a sua mensagem, a sua solicitação lá. Tá ok? A gente vai aceitar com todo prazer. Tá bem? Agora eu vou... Agora... Agora eu vou aqui... Eu vou aqui agora compartilhar nos grupos do WhatsApp. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos compartilhar aí nos seus grupos aí. Essa live é muito interessante porque muitas pessoas não atentam a ler o decreto. E quando lê, não entende o que o decreto está querendo... A mensagem, o que o decreto está querendo passar a todos. Tá bom? Vamos lá. Eu vou tentar explicar no nosso vocabulário. Tá? Nas nossas palavras mais simples possível. Pra você entender. Tá bom? Vamos compartilhando. Já estou compartilhando em outros grupos aqui. Tá? No grupo aqui da Central de Notícias de São Luís. O grupo Acontece Agora. Gente, vamos compartilhando aí. Tá bom? E essa live, ela vai estar disponível lá no YouTube, no Raí do Povão. Lá nesse canal do Raí do Povão, você pode se inscrever pra você ficar atento em todas as matérias que a gente veicula aqui no Pirapemas em ação. Tá bom? Quero mandar um abraço especial a todos. Ó, vocês podem mandar suas mensagens que vai sair aqui na tela. Tá bom? A gente vai colocar aí na tela a sua pergunta, a sua participação. Tá bom? A Eliane Cunha está mandando aí um boa noite pra gente. Deixa eu olhar aqui o boa noite da Eliane Cunha. Olha aí. Alô, Eliane. Um forte abraço pra você. Parece que ela está no Rio Verde, a Eliane. Tá bom? Olha aí o boa noite aí da Eliane a todos aqui. E a gente vai trocando aí uma experiência, as novidades, as notícias. Tá bom? Já se, Santos. Gente, acho que já tá bom, né? Acho que já dá pra gente começar a falar sobre o decreto. Primeiramente, vamos falar da nossa teoria da Pirapemas. Hoje, hoje foi um calor, meu irmão. Hoje, aqui na cidade de Pirapemas, parece que o sol chegou mais perto da cidade. Entendeu? Um calor respeitado. Aí, no inverno, vocês já sabem. Quando a gente, durante o dia que passa, o dia passa com muito calor, rapaz, é sinal que chuva vem aí. E foi o que aconteceu. Deu uma chuva agora há pouco aqui, meu irmão. A nossa querida Pirapemas. Chuva! Caso aqui não tinha goteira, apareceu goteira. Inclusive, aqui na minha, aqui, não tinha umas duas goteiras, por aí assim, mais. E ela botou, foi pra... A chuva botou, foi pra mostrar as outras goteiras que estavam paradas. Que não estavam, que não estavam, que a gente ainda não sabia. Raiz Santos! Raiz Santos está mandando aqui um boa noite. Vocês podem mandar o seu boa noite. Vocês podem mandar o seu boa noite. Um abraço pros familiares que moram aqui na nossa cidade. Tá bom? E que essa nossa live, essa live é disponível aí no nosso canal do YouTube. Aí do Povão e no Facebook. Na minha página oficial e na página do programa Pirapemas em Ação, lá no Facebook. Tá bom? Júlia Oliveira, boa noite, Júlia. Olha aí a Júlia aí. Aparece aí, cadê? Não, calma aí, né? A Júlia não. Calma aí, Raia. Calma aí, a Júlia. Calma aí, calma, calma. Eu vou colocar todo mundo aqui. Porque aqui tá pequeno. E vem aqui a Júlia. Olha a Júlia aí, ó. Boa noite, Júlia. Zeca Freitas. E mandando uma boa noite. Tá, ele tá falando aqui, Luzimar. Luzimar, olha aqui. Boa noite, meu nobre amigo. Aqui é Zé de Doutor. Olha aí o Zé de Doutor aí. Cadê o Zé de Doutor? Cadê, Raia? Cadê? Cadê o Zé? Zé... Ó. Bota aqui o Zeca Freitas. Tá? Zé... O Zé de Doutor também tá com a gente. Tá bom? Ó. O Zé de Doutor está... Ó, aqui, ó. Olha aí, ó. Nosso comandante. Boa noite, meu nobre amigo. Luzinha Souza. Boa noite. Gente. Gente. Será que a gente vai ficar só mandando boa noite agora? Vamos de notícias. Tá? O que é Júlia? Ó, Júlia, ó. Gente, vamos de notícias. Aqui no Pirapemas é ação, a gente, a gente, tentando, tentando o máximo a levar, a levar a você, levar a você as informações de Pirapemas, principalmente as pessoas que estão fora da nossa cidade, do nosso estado. Você que está no Rio Verde, você que está no Pará, você que está em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, aí, estava passando as férias aqui em Pirapemas, o meu amigo Gleison, meu vizinho em frente. É? Gleison. Já foi pra... Já foi pro Rio de Janeiro. E fez um convite aí pro lá, pro Raí do Povão, no dia que quiser dar uma volta lá no Rio, tá? Tá certo. Vamos, vamos de notícias. Gente, atenção, atenção. A partir de agora vai começar o assunto principal da nossa live. E eu peço a atenção de todos. E que você pegue aí o papel e uma caneta que vai ter o contato da Vigilância Sanitária, o contato da Polícia Militar, o contato da Polícia Civil, tá bom? Não vai dar pra mim colocar aqui, não deu tempo pra mim colocar aqui nos cards, aqui embaixo, tá bom? Mas eu vou falar aqui e a gente vai colocar lá aqui nos comentários, da live aqui no Facebook, porque a gente vai colocar lá os contatos também, tá? Olha, olha só, uma coisa muito, uma coisa bacana que a gente vai fazer agora, tá bom? A gente não vai ler todo o decreto, toda aquela parte do decreto que fala, vamos falar só sobre o que está permitido e o que não está permitido. A gente não vai ler o decreto todo aqui, tá? A gente, essa parte que, essa parte que o Ministério Público, o governo do nosso Estado está fazendo de tudo pra não ter aglomerações, vocês já sabem, né? que o governo, não só o governo estadual, mas o governo federal, proibiu o evento carnavalesco, tá bom? Vamos começar, vamos começar ali o nosso decreto, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá, olha, o artigo 2 do decreto fala, fica suspensa a realização de carnaval, que é o carnaval feito aí pelo poder público, pré-carnaval, o pré-carnaval aqui ele está citando, é os blocos de rua, tá bom? Para carnaval, bloco de rua, está falando sobre os clubes, fazer aquele primeiro grito de carnaval, aquela coisa, tá? Também está proibido o lava-prato, lava-prato, você já sabe, que depois do carnaval, faz aí, se reúne pra fazer aí o lava-prato, onde? É proibido isso em ambientes públicos ou privados, bem como shows e eventos realizados nesse período. A Prefeitura Municipal de Pirapema divulgará oportunamente o calendário das festividades do carnaval, conforme o cenário epidemiológico e o cronograma de vacinação da população contra o novo coronavírus. O artigo 3, o artigo 3, é o terceiro, fica proibido o som, fica proibido o uso de som ao vivo, ao vivo, ao vivo, todo mundo sabe, não importa se é voz e violão, se é um grupo ou uma banda, ao vivo é ao vivo, não pode. Também fica proibido o som mecânico, som mecânico aqui, que fala nesse decreto, são os paredões, ah, mas eu tenho um som pequeno, tá? Não importa, entra aqui na parte do som mecânico, tá? E esse decreto, esse decreto, ele tem uma novidade, que nunca tinha acontecido aqui em Pirapemas, mas, na minha opinião, esse decreto, ele tá, ele vai falar também, ele tá proibindo também o som ambiente em bares e restaurantes. O som ambiente, o que é o som ambiente? O som ambiente é, o som ambiente é aquele som que está dentro do bar, aquele som que o proprietário tem, que você chega pra tomar aquela cerveja, e aí coloca um som aí, ele coloca aquele som, aquele ali é o som ambiente. Então, o que é que significa, Raíl? O que é que significa? Todos que estão nos ouvindo. Significa que, os bares podem funcionar, os bares podem abrir no seu horário normal, mas, só não pode colocar som, tá? Só não pode ligar o som do bar. Se ligar o som do bar, nesse período, a Polícia Civil, Militar e Vigilância Sanitária, ela pode ser acionada pra parar. Por quê? O que é que o decreto quer dizer? Em relação ao som? Ah, vende a bebida, mas o som não pode. Sim, é porque é o seguinte, o decreto, o municipal e o estadual, eles vêem assim, cada um pode tirar a sua opinião, eles vêem assim que o som atrai as pessoas. Se tiver um bar, a pessoa bebendo lá, normal, tem vezes que tem gente que não gosta nem de beber, sem som, aí não bebe. Não vai ter aquela aglomeração. Porque o intuito do decreto é parar a aglomeração. Se a pessoa estiver bebendo, ele nem encosta lá, mas se colocar o som, vai atrair as pessoas. Então, tem muitos proprietários de bares que vão andando aqui na cidade, não concordam com o decreto. Mas com certeza tem aquela outra parte, aquela outra classe, aqueles outros donos de bares que não concordam. Poxa, vender a cerveja sem som? Olha, é melhor vender a cerveja sem som do que você ser proibido de vender a sua cerveja. Na primeira onda do coronavírus aqui em Piratemas, chegou um decreto que foi proibido a venda de bebidas alcoólicas. Aqui no município foi proibida. Você lembra? Então, você quer pra ficar assim? Não. Aqui só tá pedindo pra você vender a sua cerveja, mas não ligar o som. Se chegar alguém com uma carrocinha, com um paredão, você pede imediatamente de desligar. E desliga na mesma hora. Por quê? Porque se outro dono de bar... Ah, o meu bar não posso cortar, o sonho ali tem. Se ele ligar, é capaz de você perder até o alvará do seu bar. Tá bom? Pra evitar constrangimento, vamos seguir as orientações do decreto. Aí, mais vai ser até quanto? O decreto, ele fala bem aqui no... No artigo 3º, ele fala que estará em vigor esse decreto do dia 12, que foi ontem, sexta-feira, a sua publicação, até o dia 18 de fevereiro. Então, segura aí, segura aí, porque tá faltando um pouco pra terminar o decreto, tá bom? Hoje é 13, tá faltando só 5 dias, tá? Calma, 5 dias, faz uma semana pra você ligar o som, claro. Vamos ver como é que vai... Como é que vai estar o... O boletim epidemiológico aqui do município de Piratemas. Isso depende também do boletim, porque se o boletim epidemiológico tiver nas alturas os ativos, com certeza, com certeza, a medida vai ser a mesma ou mais rígida. Se tiver menos, vai dar uma quebrada aí, pode ligar o som, mas não pode paredão, porque no Estado, no Estado, aqui na nossa regional, de acordo com o que o delegado Samuel Morita, na última reunião que ele esteve aqui, participou aqui no Piratemas, com dois dos bares, ele falou que não pode, que não pode paredões, tá? Eu tô aqui tentando ver se eu consigo o boletim, mas eu não tô com o boletim atualizado, tá bom? Então, vocês podem fazer suas perguntas, deixa eu ver o que os nossos amigos estão aqui falando nos comentários, rapidinho. Só lembrando, gente, que essa live, ela vai estar disponível pra você lá no YouTube, tá? Lá no canal do Raí do Pobão, onde você pode também se inscrever no YouTube e ficar atentos. Todas as vezes que a gente colocar as nossas matérias, você vai receber a notificação, tá bom? A gente vai aqui levando o máximo possível de informação do que está acontecendo aqui em Piratemas. Tem muita gente aqui agradecendo, agradecendo pelas informações. Gente, o programa Piratemas em Ação, e eu, esse programa, nas redes sociais, foi feito com o intuito de levar a informação pra você de tudo que acontece em Piratemas. Todas as novidades, eu tento levar pra você, tá bom? Eu tento levar pra você. Ah, tá, tá bom. Deixa eu ver aqui, ó. Interessante essa parte aqui do Neto. Faça o contato da Guarda Municipal, tá bom? Gente, daqui a pouco eu vou passar os contatos. Olha. Então vocês já, então vocês entenderam, o programa Piratemas em Ação, ele é um programa feito especialmente só pra levar a informação pra você, tá bom? Tudo de novo, de novidade. O que acontecer aqui em Piratemas, não se preocupe que a gente vai fazer o máximo possível pra gente levar essa informação até você. Eu só peço que vocês me acompanhem lá no YouTube, Raí do Corvão, se inscrevam, acionem o sino pra você receber as notificações quando eu postar alguma matéria. E no Facebook, a minha página pessoal, do Raí Veras, já está chegando quase 5 mil, não dá pra aceitar todo mundo. Mas a gente tem no Facebook, a gente tem no Facebook o grupo Piratemas em Ação. Manda a solicitação lá. Lá no Facebook, vocês colocam assim, ó. Piratemas em Ação. O grupo é privado. Não entra, não entra. Na hora que você clicar, você não entra. Vai ser preciso eu, como administrador, aceitar. Mas eu coloquei isso pra não entrar qualquer pessoa. uma pessoa estranha, que ele vai precisar um grupo lá, tá bom? Mas vocês podem mandar a sua solicitação, que eu vou atender com todo carinho a solicitação de vocês. Tá bom? Atenção para os contatos. E, Neto, eu vou te falar uma coisa. O contato da Guarda Municipal, eu não olhei aqui, mas tem da Polícia Civil, da Polícia Militar, e da Vigilância Sanitária, tá bom? Deixa só eu encontrar o... Prepare a caneta e o papel pra você anotar aí os contatos. Caso tiver um bar, tá? Tiver um bar aí com som alto. Tiver um bar com som alto, ou com som mesmo. Para Goiânia, sou de Pirapé, mas... James Ferreira, olha aí, ó. Vai aparecer na tela. O James Ferreira, ele tá pedindo pra gente mandar alô pra ele. Ele tá em Goiânia, tá? Mas ele tá falando aí que é de Pirapé, mas... James Ferreira. Beleza, James? Forte abraço, forte abraço. Tá bom? Vamos lá, vamos. Olha, esse é o contato da Polícia Civil. 98, Código de Área, que é da nossa região, da nossa cidade aqui, tá bom? Vamos lá. 985-12-1165. Esse é o contato da Polícia Civil aqui de Pirapé, mais. 985-12-1165. Eu vou fazer até um fly com esses números aqui, telefone úteis aqui de Pirapé, tá bom? A Polícia Militar de Pirapé, mais 98, Código de Área. O WhatsApp da Vigilância Sanitária é 989-85-84-3547. 989-85-84-35-47. Aí, o mais importante é falando sobre o som, o som que não pode colocar, que não pode... Ó, tá falando aqui, o Neto tá falando aqui, deixa eu ver bem aqui, deixa eu ver bem. Neto, você está falando, Neto. Aqui, ó. Acho que não colocaram, porque a Guarda Municipal não tem viatura e não trabalha sábado e domingo. Essa pergunta sua, meu jovem, eu vou fazer para o Secretário Municipal de Segurança, que é o nosso amigo Conceição Brandão, tá bom? Eu vou trazer a resposta, se tem telefone, contato, tá? Se a Guarda tem contato e se a Guarda trabalha só de segunda a sexta, tá bom? Essa resposta, na próxima live, você pode me cobrar aí, que eu já vou estar com essa resposta. Beleza? Vocês anotaram? Então, o decreto, todo o decreto, se resume nisso. O artigo 5º, o artigo 5º, fala em caso de descumprimento a qualquer medida estabelecida por este decreto. Bem como, em caso de qualquer aglomeração, funcionamento de estabelecimento comercial fora do horário autorizado e outras. Qualquer cidadão deve denunciar. O horário de funcionamento passou e continuou funcionando, pode ligar. O artigo 5º, o artigo 4º, fala sobre os dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021, serão pontos facultativos na administração pública municipal de terapendas. O artigo 3º, que é o que mais importa aqui, importa sim, para a gente deixar bem claro, que fica proibido o uso de som ao vivo mecânico ou ambiente em bares e restaurantes, no período compreendido entre os dias 12, que foi o dia que foi publicado o decreto, até o dia 18 de fevereiro de 2021. Tá bom, gente? Esse, pra mim, pra minha opinião, e outra coisa, e atenção, esse decreto, ele foi, ele foi divulgado e assinado, decretado, ontem, dia 12. Mas, tem bar, tem bar que ainda não está, ainda não, tem bar que ainda não está seguindo as orientações do decreto. Não, é porque eu não estava sabendo, olha, foi, foi sexta-feira, hoje é sábado. Gente, até, até hoje, meio-dia, se você não ficou sabendo desse decreto, vocês têm cuidado, tá bom? Então, acho que a partir de amanhã, todo mundo já vai estar sabendo, não pode colocar som. Ah, eu quero ouvir um som. Eu estava até pensando, porque não pode colocar som no ambiente, mas se você tiver um celular, você... Se você está bebendo, tem um celular, eu acho, na minha opinião, se não está no decreto, pode, né? Você coloca o seu celular pra tocar, tá bom? Bom, isso aqui é uma ideia que eu tive agora aqui. Não está no decreto, está falando som ambiente, é o som do bar, né? Mas o celular, acho que você pode, acho que você pode tomar aquela cerveja no bar que está caladinho, mas você pode colocar o seu celular tranquilo. Então, você pega o seu fone, bota aqui no ouvido, aqui, curte suas músicas, sua sofrência, tá bom? Então, acho que com o celular, sobre o celular, não tem nada, né? Liga o seu celular, tá bom? Mas atenção, donos de barras. Se você ligar o som, se alguém denunciar, se a polícia militar, que é a nossa polícia ostensiva, que anda aí, faz a ronda, chegar no seu bar, tiver o som ligado, você pode responder o que o decreto está falando, as penalidades. Então, pra evitar, quer beber, cara? Quer beber, ó, só não posso ligar o som. Não, não tem problema nenhum, tá? O cara bebe. Se ele falar assim, não, quero beber em casa, venda, deixa ele beber na casa dele. Tá bom? Pronto. Gente, se não tem perguntas, se ninguém tem dúvidas, é porque entenderam, tá? Se você não tem dúvida, é porque entenderam, tá bom? Vamos finalizando a nossa live, vamos lá? Vamos finalizando? Ah, falar sobre a polícia militar. Vamos falar sobre a polícia civil. Vem aí o delegado Shaolin. Conversei com o delegado Samuel Morita, ele me falou que o delegado Shaolin só está terminando de ajeitar as papeladas, as documentações na Secretaria de Segurança. Aí, de lá, vem pra Pirapemas. Mas não se preocupe que o dia que ele estiver aqui, a gente vai divulgar no nosso programa Pirapemas em Ação, tá bom? Não se preocupe, não se preocupe. O dia que o delegado Shaolin, que vinha pra Pirapemas, a gente vai divulgar, que com certeza vai vir acompanhado pelo delegado regional, claro, com certeza, óbvio. É, beleza. Alô, Raim do Povão, olha aí, ó. Esse aí é o nosso amigo Eduardo, lá do Pau de Estoupa. Ele que comanda aí o IAI Pau de Estoupa. Tá bom. Tá bom. Falar nisso, lá no povoado Pau de Estoupa, quero mandar um abraço especial pra dona Tiquinha. E a primeira vez que eu fui, fiquei lá, foi... Eu não lembro o ano. Eu fui fazer um feirão de uma loja. Eu não vou falar o nome da loja aqui, senão eu estarei fazendo propaganda pra loja e ela não está ajudando no programa. Se você quiser pra gente falar o nome da sua loja, do seu comercial, do seu trabalho, só entrar em contato com a gente, né? Mas tem que ir, né? A gente não vai fazer a propaganda de graça. Tá? A dona Diquinha, lá do Pau de Estoupa, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que todo mundo conhece, não só lá no Pau de Estoupa, no povoado, mas em Pirapemas e Coruatá. Quem não conhece dona Diquinha, precisa conhecer. Uma pessoa... Uma pessoa... Nota 10. Tá bom? Gente, vou ficando por aqui, tá bom? Vou ficando por aqui, prometendo voltar em outra oportunidade. Levando pra vocês mais informações. Só lembrando, gente, só lembrando, a primeira sessão, a primeira sessão da Câmara Municipal de Pirapemas, tá? Está programada para o dia 22, mas em qualquer momento vai ter mudanças. Tá bom? A Câmara Municipal de Vereadores de Pirapemas, a primeira sessão vai ser agora no dia 22. vai ser uma segunda-feira. tá bom? Mas em qualquer momento pode mudar. Tomara que não mude, que seja dia... Ah, tá. Dia 22 é uma segunda-feira, tá bom? Será a primeira sessão dos Vereadores Municipais de Pirapemas. Quero mandar um abraço especial para a Vereadora Enfermeira Rafaela, para a Vereadora Irmã Vanusa, para o Vereador Irmão Francisco, o meu amigo Edmar, Edmar Mota, Vereador, que mais? Vereador Júnior do Posto, amigo do ônibus, rapaz, vamos lá, que mais? Que mais, rapaz? Bico Gapare, que mais? Galego, que mais? O nosso presidente, Pedro Araújo, nosso presidente da Câmara Municipal. Enfim, em nome de Pedro Araújo, que é o presidente da Câmara Municipal. Vereador, a gente abraça todos os vereadores, tá bom? Um forte abraço a todos, boa noite e até a próxima oportunidade. Se inscreva no canal do YouTube e no Facebook, mande a sua solicitação para o programa Pirapema Zé Ação, que é o nosso grupo. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Boa noite, fique com Deus e até a próxima oportunidade. Valeu, valeu! Tchau, 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 tchau.